Com todo bom colecionador, você quer cada vez melhorar a sua coleção, você quer estudar, se aprofundar cada vez um pouco mais e obviamente investir um pouco mais de dinheiro conforme o tempo vai passando e nesse vídeo de hoje eu vou abrir as portas da minha coleção de facas e luvas pra vocês, mostrar todos os kits que eu adquiri durante os últimos meses e as combinações que eu posso fazer, falar de raridade, valores, quanto paguei, quanto já tive de ofertas, propostas malucas que aparecem do nada para eu me livrar de uma skin rara do meu inventário e inclusive tem uma nova faca aqui no meu inventário que eu ainda nem tinha revelado pra vocês que eu comprei Bom, recentemente eu tenho brincado lá no Insta que eu tenho a maior coleção de carambetes do mundo, na verdade além dessas 6 que estão aqui no meu inventário públicas eu tenho mais 7 dentro de história de Unity, então no momento eu tô com 13 carambetes, temos essas que são as mais raras, as consideradas colecionáveis por mim e ainda tenho mais essas dentro dessa história de Unity, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Então são mais 5 Diamond Gems Tier 2, uma Carambete Doppler Phase 1 que eu comprei esses dias, achei muito bonita, pensei aqui se eu fico, se eu não fico com ela e uma Carambete Doppler Phase 2 que não tem pattern especial, por que que eu digo isso? Cara, eu descobri recentemente um guia que eu fiquei fissurado que as facas Doppler Phase 2 podem ser Max Pink ou elas podem ter pouco pink, pouco rosa a gente tá olhando aqui para uma Carambete Doppler Phase 2 normal, uma que não tem um pattern especial, nada de raro pra um olho não treinado parece uma faca linda, e é uma faca linda só que recentemente eu comprei essa Carambete Doppler Phase 2 Pink Galaxy que tem o pattern 239, é um dos patterns que tem Max Pink e quando você passa disso, pra isso, é tipo um caminho sem volta talvez você ainda não entendeu qual que é a diferença, e tá tudo certo mas se a gente dar um zoom, a lâmina dessa minha Carambete Doppler Phase 2, rara, a 239 ela é totalmente rosa, a gente não tem manchas roxas, e isso daqui faz a faca se tornar mais rara Música 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 Portanto, ultimamente, como um bom colecionador, eu tenho estudado guias para encontrar esses patterns raros dentro das variações de facas. E a gente tem esse guia que eu gostei bastante, que foi feito de uma forma bem científica, que é o guia da Skyrim Beach Max Pink, ou Pink Galaxies. Isso aqui é basicamente o que faz a faca ser Max Pink ou não, tá? Esse guia. Podem existir outros guias e tal, mas os colecionadores, eu tenho certeza, vão utilizar esse guia porque ele é bem científico. O criador do guia colocou aqui como Tier 1 esses 8 patterns, 350, 748, 623, 239 e assim por diante. E a que eu mencionei para vocês, aqui tem o pattern 239, foi a que eu consegui comprar recentemente. Eu não tenho certeza ainda, eu overpay, que o mercado vai praticar nessas facas. Assim como a Diamond Jam, ela pode valorizar muito em pouco tempo. Pois bem, então essa era uma das facas que eu estava mais fissurado, só que recentemente eu falei para vocês que eu ia começar a minha procura por facas que tem o pattern top 1. Cara, nada mais do que justo, né? Eu tenho as duas Blue Jams top 1 mais desejadas no mundo hoje. E, portanto, fui atrás de comprar uma 350. Encontrei algumas na database, inclusive um inscrito tem uma. Ele me ofereceu, porém, foi um preço completamente fora da casinha. Eu não acredito que o preço que ele está pedindo seja justo e eu não vou fazer uma parada que, tipo, vai me prejudicar muito e vai me deixar muito para trás em um termo de investimento. Eu não posso fazer um investimento e começar com prejuízo muito grande. Preciso começar zerado ou preferencialmente com lucro. E foi aí que, esses dias atrás, eu consegui comprar essa nova Karambit Pink Galaxy para a minha coleção de skins, que agora está com 10 facas iradas. Eu vou apresentar essas 10 facas para vocês. E essa foi uma nova conquista. Cara, quase não muda da Karambit 239, tá? Só que o guia está dizendo que 239 é o Pattern Top 4 e o 623 é o Pattern Top 3. Então, estamos chegando ali no Top 1, cara. Estamos chegando. E se eu preciso manter essas duas? Não, não preciso. Inclusive, tem pessoas já me procurando e eu estou oferecendo a um preço bem camarada uma dessas duas Pink Galaxies. Essa é a 239. Essa daqui é a 623, que foi a última que eu comprei. Ambas são Max Pink. Se você me pergunta a diferença entre elas, eu nem sei te dizer. Diria que é basicamente só o Pattern e o Float. Porque em game, elas são realmente bem, mas bem parecidas. Mais bonitas do que aquela primeira Karambit Doppler Phase 2 que eu mostrei para vocês. Só que não é um upgrade visual tão grande igual outras Dopplers e Gamma Dopplers. Então, já apresentei para vocês a minha última conquista, a última faca que eu comprei aqui para o meu inventário. Vamos agora dividir essa coleção aqui de skins em três. Deixa eu explicar para vocês como é que está sendo o meu pensamento. A primeira parte são as facas. E é onde eu estou com a maior parte do dinheiro investido. Só as facas somam aí 90% do valor do meu inventário. A segunda parte são as luvas. Digamos que as luvas somam aí uns 5% em média do meu inventário. E a terceira parte são os rifles, que somam os 5% restantes. Esses rifles que eu tenho são todos muito baratinhos, cara. Tirando a WP Gangneer e, por exemplo, a Scout Blood in the Water com o Titan holográfico. Todos os outros meus rifles são skins baratinhas que eu escolhi pela estética e não pelo valor em si. Mas essa terceira parte vai mudar em breve, então eu não vou ficar falando dos meus rifles hoje. Eu quero focar na coleção de 10 facas e na coleção de luvas que eu vou utilizar com as facas, né? Para montar os kits. E aqui, rapidinho, para resumir. Uma coleção que custou um pouco mais de 100 mil reais para montar, tá? São essas quatro luvas aqui que eu tenho. A que eu adquiri recentemente, só que eu já tive ela por vários e vários anos e recomprei. Foi a Super Conductor Minimoware 0.07, que tem um pattern muito bom. 0.07 para 0.06, que é o Factory New, sobe muito valor. Porém, se você pegar um pattern aleatório, pode ser bem mais feio do que uma luva Minimoware que tem um bom pattern. Então, essa é uma luva também colecionável, uma luva rara, onde o pattern importa totalmente para o desgaste que ela vai apresentar. Principalmente na parte que fica bem à mostra aqui, de acordo com a perspectiva, né? Olhando ali na primeira pessoa. Então, você tem essa parte branquinha ali, que pode ter muito desgaste e vários pontinhos pretos e tals. Principalmente se é uma luva que tem um float mais alto. E a minha não tem quase nada de desgaste. Eu diria que ela é 99% perfeita. E, nossa, essa luva não combina nada com ela. Mas calma que a gente já vai chegar nos kits, combinações que eu montei de faca e luva. Porque eu gostei agora de ter várias opções diferentes ao jogar a CS2. A luva que eu tinha comprado antes da Superconductor, a luva mais nova aí a vocês conhecerem, foi a Overprint Minimoware Tier 1. Porém, eu fui obrigado a comprar essas luvas. Não é que eu não queria, eu até queria. Eu paguei o preço, tipo, cheio com Overpay, realmente, por essa skin. Por ela ter uma das melhores espéries do mundo. Mas eu comprei porque eu fui obrigado. Porque o cara que queria vender a Cyan Beach Top 1 do mundo, não queria vender sem a luva. Então eu falei, então eu compro a luva também e manda tudo. E existe uma diferença de valor muito grande entre a Superconductor, que eu paguei 50 mil reais, velho. Até eu acho que eu tô pagando muito nas skins às vezes. Mas sim, essa aqui é uma skin que vale 50 mil reais. Eu paguei um pouquinho menos, eu dei uma pechinchada. Eu paguei 6.600 dólares nela. Dá 36 mil reais. Não paguei 50 mil, tava quase que mentindo. Mas eu não venderia por menos de 50 mil. Eu acho que, cara, se eu tiver que ter o trabalho pra ir atrás de outra, eu vou gastar 40 mil e muito do meu tempo. Então eu não venderia por menos de 50. Essa daqui já foi muito mais barata. Eu paguei 600 dólares nela, o que dá pra gente 3.300 reais. E aí a gente tem a Kingsnake, que ela tem o mesmo princípio da Superconductor. Um dos melhores spanners do mundo, que faz ela não ser amarelada. Tem umas Kingsnakes que são bem amareladas, principalmente na parte ali dos punhos e tals. E ela tem também o flow de 0.07 igualzinho à Superconductor. Eu paguei um pouco mais de 30 mil reais. Acredito que o valor dessa faca seja esse mesmo. E outra luva que, cara, essa daqui é a mais sensacional do meu inventário, é a Vice Perfeita 0.09 sem desgastes. Essa luva aqui eu comprei por 40 mil e é mais ou menos o preço de mercado dela, tá? Ela gira em torno de 40 mil reais se ela for perfeita, não tiver um detalhe, um risquinho. Bom, e essas quatro luvas me permitem fazer diversas combinações com as 10 facas que, no momento, eu deixei como facas de colecionador. Eu mostrei pra vocês, tem umas ali dentro da história de Unity, que não tem um pattern tão importante, não são realmente facas que eu considero Tier 1. Então, essas daqui são, tipo assim, as facas High Tier, que eu muito provavelmente nem quero me desfazer de nenhuma, mas vou acabar vendendo uma ou outra. E, bom, a mais antiga dessas facas é a minha Carambus 387 e só aqui tá metade do valor da coleção de facas. Depois de comprar ela, eu gostei desse negócio de comprar facas com o pattern top 1 do mundo e peguei a Nomad Case Hardened 577. E aí, depois dessas facas, a minha coleção de Diamond Gems começou. Diamond Gem, que é um termo para as Gamma Doppler Phase 1 Max Blue e eu tinha outra Tier 1. Eu fiz um vídeo recentemente falando pra vocês que eu vendi ela por quase 30 mil reais, uma faca que eu tinha comprado por menos de 10. E eu deixei no meu inventário uma que tá dentro das 20 melhores Diamond Gems de um guia novo, que, na minha opinião, é 99% correto, digamos. Bom, essa faca aqui, ela vale uma fração do preço daquela Carambi 387 que eu acabei de mostrar pra vocês. Só que, cara, ela é muito, mas muito legal e tem um custo-benefício muito alto. Então, aqui a gente tem uma skin que custa, né, 1 milhão de reais e tem essa aparência muito bacana. Só que aqui, na Diamond Gem, a gente tem uma skin que custa 30 mil reais e tem uma aparência tão boa quanto. Então, é aqui que eu chego no ponto onde talvez eu vou começar a mudar um pouco essa coleção de facas, tá? Mas, continuando. Aí, eu consegui uma 239, como eu falei pra vocês. E aí, eu comecei a me tornar um colecionador de carambis, cara. Porque, pô, eu tava dominando já as Blue Gems, Diamond Gems. E aí, fui pras Doppler e Gema Doppler. E peguei também uma carambis que eu achei sensacional, que eu mostrei aqui no canal, que foi a minha primeira Cyan Beat. Faca que eu já tinha o desejo de ter desde o CSGO, mas nunca tive a coragem de ir atrás e pagar o Overpay. Porque, realmente, é um Overpay grande pra você ter uma faca que, no Playside, tem só Ciano. E não tem esse verde aqui que a gente tem nas Gema Doppler Phase 3. Enfim, uma faca que eu paguei um valor bem alto. Cumpri no buff por 3.500 dólares. Mas, já tive oferta de 4.000 dólares pra essa belezinha. E não vendi. Depois de conseguir a 782, que, de acordo com o guia, é o segundo melhor pattern do mundo. Aí, eu consegui o melhor. Foi ali que eu tive que levar também a luva junto. E peguei a Cyan Beach, considerada como a top 1 do mundo. A 956. Cara, essa daqui foi uma conquista. E eu paguei exatamente o mesmo valor que eu paguei na top 2. Só que essa daqui, eu já tô tendo oferta de 5.000 dólares pra mandar ela embora. E não quero mandar, cara. Essa daqui, pra mim, é tipo a nova 387 do CS. Eu acho que as pessoas só não perceberam ainda que essa faca é mais bonita do que a Blue Jam. É mais bonita que a Diamond Jam. Essa 956, agora eu entendi o nível de raridade dela. Porque o colecionador já veio atrás de mim tentando levar embora. Bom, então matamos as carâmites, né? A gente tem as Pink Galaxies que estão com valor aproximado de 20 mil reais. Um pouco menos de 20 mil reais, pra ser bem honesto. Porque o mercado ainda não alcançou o overpay nelas que a gente tem aí nas Cyan Beats, nas Diamond Jams, nas Blue Jams. Só que eu gostei muito desse lance de faca rosa Pink Galaxy. Que eu montei a minha própria coleção sem usar guia, sem usar nada. Fui atrás mesmo, só olhando os patterns, comparando os patterns que eu fui encontrando. Peguei essa baioneta Doppler Phase 2 com o máximo de rosa possível no PlaySide que eu encontrei. Peguei essa talon Doppler Phase 2, que também tem o máximo de rosa. Foi o rosa mais bonito que eu achei no buff. E, né, o buff era o maior marketplace do mundo. Eu comparei, inclusive, tipo assim, o lado atrás da faca, que dá pra perceber bastante roxo e tals. Com o lado da frente, o lado da frente se destaca demais, cara. Esse aqui é o PlaySide, essa faca é linda. E eu peguei uma Butterfly Doppler Phase 2, que também dispensa comentários, né? Umas facas, mano, absurdas. Uma um pouco mais cara que a outra, né? Essa daqui já tá quase 30 mil reais. Tá ficando bem cara. A baioneta tá na faixa aí dos 5 mil. E essa talãozinha aqui fica no meio termo, custando mais de 6 mil reais. Bom, agora que eu te apresentei as minhas 10 facas, eu quero que você comente aí embaixo qual que é a mais top de todas. Não levando em conta preço, mas sim o visual. Se todas custassem o mesmo valor, qual você escolheria? E olha, eu ultimamente tenho inclinado para a 956, cara. Eu tenho achado essa Cyan Beach muito, mas muito irada. E bom, por que não? Vamos fazer uma brincadeira? A gente enviou essas 4 luvas e 10 facas. Vamos montar uns kits, cara. Ah, agora eu tô enjoado demais. Por muito tempo eu só tinha uma luva e duas facas. Não, digo mais. Por algum tempo eu só tive uma luva e uma faca, velho. Teve um momento no meu inventário que eu só tinha a Super Conductor e a Carambi de 387. Eu não tinha outra escolha de faca. E eu abri mão de ter outras facas e tudo mais para construir a coleção das Blue Jams primeiro. E depois ir para as facas menos importantes. E aí veio o CS2 e tal. Mas assim, olha, eu vou ser sincero com vocês. O kit que eu tô achando mais irado ultimamente, se não for levar em conta as outras skins do meu inventário. Porque não combina tanto com as outras skins. É a luvinha Overprint com a Cyan Beach, velho. Ó, mano, eu achei esse kit aqui de outro mundo, velho. Outro patamar. Isso aqui é o CS2, cara. Essa aqui é a CS2. E para a galera que odeia luva de dedo e tal. Pô, louco, você podia dar uma segunda chance para essas luvas depois que você viu esse kit aqui. Eu acho que é um dos kits mais legais que eu montei. Eu já vi no passado, não sei se chegou a galera fazendo esse kit. Cyan Beach com a Overprint. E eu sempre achei que, cara, era uma combinação tipo arroz e feijão. Vamos brincar de fazer kit aqui. Esse kit foi barato, velho. É o kit mais barato que eu tenho, para falar a verdade. E eu acho que é o melhor. Agora, ó, se for calcular o preço aqui, a gente está falando de mais ou menos 30 mil reais esse kit. Está justo demais, velho. Está parecendo um kit de 300 mil. O que eu estava viciado, e praticamente toda vez que eu vou jogar CS eu faço esse kit, é a luva Vice com alguma das Dopplers Phase 2. Eu acho que uma das que eu mais estava curtindo, para ser bem sincero assim, era a baioneta. E, tipo, aqui a gente tem um kit que vale aí seus quase 50 mil reais, né? Só que o que chama atenção no kit é a luva. Isso é muito raro. Geralmente, o que chama mais atenção no kit é a faca, quando é uma faca mais high tier. Então, usar esse kit aqui, eu acho que, cara, dá uma destacada nessa luva de uma forma insana. Só que, assim, para ser sincero, quando eu estou jogando CS, normalmente eu quero usar uma luva rosa e tal. Eu deixo todas as Doppler Phase 2 em rotação, no favoritos ali do loadout. E vou jogando cada partida com uma, cara. Cara, essas combinações aqui de Doppler Phase 2 com a luva Vice, para mim, eram sensacionais. Eu acho que, se for para olhar no CS2 o que é o melhor custo-benefício para você montar, é um inventário rosa com luva rosa e faca Doppler Phase 2, mano. E o que eu vi muita gente fazendo no Brasil, eu acho que, cara, a melhor kit que eu vi, assim, é a Vice com a Canabit Doppler Phase 2. Essa combinação aqui é muito foda, mano. Mas também é um kit bem caro, né? Tipo, mano, daria mais ou menos 70 mil reais para fazer nessas condições. O legal é que, se você pega uma luva Vice que tem mais desgaste, que custa, sei lá, 5 mil, ele acaba custando metade ou menos da metade. E, pô, continua sendo um kit muito foda, porque daí eu acho que a Canabit, ela já chama um pouco mais de atenção, assim, sei lá. Agora, vamos montar um kit milionário. Mano, quando eu uso essa Super Conductor, a faca que me dá vontade de puxar é a 387, para meio que relembrar quando era o último kit que eu achei que eu ia ter para sempre. Achei que aquele lá era o único, ia ser só esse e acabei me desfazendo da luva por um tempo e tal, né? Foi uma doideira, talvez. Mas, assim, esse é o kit clássico para mim, do CSGO, né? Que remete ali naquela época que eu estava realmente me consolidando como um colecionador de skins Blue Jam. E esse kit aqui, vixi, mais de um milhão, hein? Kit mais caro que dá para fazer. Só que, para mim, comprar... Nossa, ficou cego. Comprar a 577 foi uma conquista tão grande quanto, porque era uma faca que eu não esperava ter acesso, não achei que eu ia conseguir. E é uma faca que custa bastante grande também, uma faca de meio milhão. Mas, pô, esse kit aqui, eu acho que vai ser difícil superar, velho. Vai ser difícil superar. Eu duvido alguém fazer um kit melhor que esse, cara. De verdade, é o meu kit dos sonhos, é o meu kit favorito no CS2. Essa combinação aqui aí, tipo, quando eu estou jogando um gameplay ali com meus amigos, eu estou usando esse kit. E aí eu puxo a Gangneer, os caras ficam loucos. Os caras falam, mano, o que é isso, velho? O que você fez? Como é que você fez esse combo aí, cara? Ficou o mais louco que eu já vi na minha vida. Então, eu acho que esse aqui é, tipo, o kit mais irado que uma pessoa pode ter no CS2 hoje. Só que eu tenho ainda aquela luva Coringa, a Kingsnake. Essa daqui eu já brinquei algumas vezes, que é tipo luva de relojoeiro. Quando o cara quer pegar, mostrar um Rolex, um Patek, ele usa aquela luva branquinha, assim, tal, né? Já vi uns relojoeiros fazendo stories, assim. Mano, na hora que eu lembrei disso e comprei essa luva, eu falei, caraca, isso daqui é o que há, mano. Porque, às vezes, eu vou ter no meu inventário, sei lá, uma luva verde, tá? Vou ter aqui uma Butterflag e uma Doppler Phase 2, por exemplo. E aí, como é que eu vou mostrar esse item pra um amigo ou pra um cliente que quer comprar essa faca de mim, quer me vender alguma skin e tal, botar na troca? Como é que eu vou mostrar essa faca pra ele numa print com uma luva rosa? Uma luva azul? Não faz o menor sentido. Então, assim, como eu sou muito sério nesse negócio, nesse hobby meu de comprar, vender e trocar as skins, eu deixo essa luva na minha coleção pra fazer exatamente isso. Quando eu preciso ter uma luva neutra pra gerar ali uma faca que não combinaria com as minhas outras luvas e tal, esse kit aqui serve pra isso. E eu não conheço ninguém no mundo que tenha esse mesmo cuidado que eu tenho. Então, eu sou chato e perfeccionista, mas essa luva, no fim das contas, é pra isso. É uma luva pra testar facas de todas as cores. Só que, acontece que eu acabei descobrindo, sem querer ou por querer, uma das melhores combinações no CS2 hoje, que é a Kingsnake com uma Diamond Jam, bicho. Isso daqui fica sensacional, fica um kit, assim, muito foda. Eu acho que o relógio ali nem combina tanto, então eu usaria esse kit do lado CT. Ó, passei pro CT aqui, acho que assim combina muito. Você tá maluco, velho? Ô, esse kit aqui, dispensa comentários, tá bom? Que é um kitzinho aí de mais de 50 mil reais. Se ele fosse bem mais barato, a galera ia ter mais acesso a ele. Só que você pode fazer um kit similar, tipo, tem outras luvas que imitam essa, como, por exemplo, a Snow Leopard. E branco com azul. Mano, fica coisa de louco essa combinação aqui, brother. Como eu comentei com vocês já algumas vezes, a 956 eu não quero que saia do meu inventário, mas eu não vou ficar muito sentido se aquela luvinha overprint for embora. Porque eu acho que dá pra fazer melhor. Que é quando a gente junta aquela Kingsnake com uma Cyan Beach. Gente, meu irmão, se você gosta de Skincess, não tem como você falar que esse kit aqui é feio. Esse kit aqui é muito legal, uma combinação muito clean, muito diferente do que eu vejo por aí as pessoas fazerem. E eu acho que é isso. Então, passei a minha visão pra vocês. Quero saber qual que é o kit que você mais gostou desses que eu construí aqui hoje. Tem um que eu não tinha mostrado pra vocês, que eu acho que é um kit muito bom também, que é o kit Fake Blue Jam. Já vi alguns gringos fazendo. Que é a Diamond Jam com uma Super Conductor. Parece que a luva azul amplifica o azul da faca. Fica uma combinação muito foda. E eu tenho uma missão agora. É uma missão difícil. Só que pra essa coleção ficar completa, né, como um colecionador, o meu objetivo é vender a Diamond Jam, que não tem o melhor pattern nem o melhor corner do mundo. Vender as duas carambiches rosinhas, porque elas não têm o melhor pattern. E negociar com o meu inscrito, que talvez até tá vendo esse vídeo e sabe que tá pedindo demais na faca. As outras Doppler Phase 2, eu gosto. Eu vou manter por enquanto, porque eu escolhi, gastei um tempinho ali pra, pô, pegar uma com o Playside mais top, paguei overpay e tudo mais, né. Vou, se eu conseguir, mandar embora essa 782 por mais ou menos 5 mil dólares. E tentar pegar então pra combar. Ter tipo 4 carambites perfeitas. Cyan Beach, Blue Jam, Diamond Jam e Pink Galaxy. Essas 4, com o pattern top 1. Duas eu já tenho. As outras duas a gente tem que ir atrás. Diamond Jam vai ser bem difícil. E Pink Galaxy existem algumas. Se um inscrito não baixar o preço, eu vou atrás dos gringos. Então é isso. A gente vê no próximo vídeo aqui no canal. Vamos continuar essa saga. Mostrando pra vocês a evolução aqui da minha coleção de facas. E provavelmente que a coleção de luvas ou vai se manter assim com as suas 4. Ou eu vou deixar só a Kingsnake e as duas luvas esportivas. Até o próximo vídeo. Se você precisar vender seu inventário. Ou tiver vendendo skins. Pode me chamar lá no Instagram. Lá na DM a gente negocia. E lá também tem sorteio no Stories todo dia. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.